Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui desde o início da pandemia da Covid-19, conversando sobre vários temas associados ao campo da saúde, com pesquisadores dos mais diversos campos de pesquisa como das ciências da saúde e da vida, mas também das ciências sociais e humanas. Nosso objetivo aqui é reunir um conjunto de informações baseadas em evidências, em projetos de pesquisa que estão sendo acionados e construídos no contexto da própria Covid-19, nessa emergência sanitária, para a qual ninguém era especialista especificamente, mas que todos se tornaram muitos pesquisadores, acabaram desenvolvendo inúmeros projetos em relação a isso. E numa colaboração da Fiocruz com o Centro de Memória da Eletricidade, a gente está aqui há mais de um ano, desde o início da pandemia, conversando com diversos pesquisadores sobre os mais diferentes assuntos com o objetivo, além de fazer circular as informações baseadas em pesquisas, em evidências científicas, baseadas em projetos científicos, também registrando um conjunto de informações e de expectativas, emoções, ansiedades e questões que estão acontecendo ao longo desse tempo que a gente está vivendo com tanta catástrofe, esse presente tão catastrófico que a gente está vivendo no contexto da própria Covid-19. Bom, hoje nós vamos conversar com o pesquisador Robson Evangelista dos Santos Filho, que atualmente realiza seu doutorado em informação e comunicação e saúde, no programa de pós-graduação em informação e comunicação e saúde da Fiocruz e o PPGICS, um mestrado em estudos discursivos pelo programa de pós-graduação em letras da Universidade Federal de Viçosa e graduado em jornalismo e comunicação social, uma aplicação de jornalismo pela mesma instituição. Robson vem trabalhando com temas associados aos discursos midiáticos, as narrativas autobiográficas, identidades, representações e representações culturais e HIV AIDS. Na sua dissertação de mestrado, ele trabalhou com as narrativas de si e os imaginários sobre HIV AIDS a partir de um canal no YouTube chamado H-Diário. Na nossa conversa de hoje, nós vamos conversar sobre as narrativas autobiográficas em contextos pandêmicos e como que elas têm se alterado e impactado questões, tanto comparando um pouco a pandemia da Covid-19 com o contexto de outras pandemias, como a da HIV AIDS, em que a dimensão biográfica, narrativa, também foi muito importante na construção, tanto de estigmatização, mas também de processos de contraestigmatização, de luta discursiva e de combate a um conjunto de representações negativas ou extremamente discriminatórias e preconceituosas em relação às pessoas que vivem com HIV AIDS. É um pouco sobre a trajetória de pesquisa dele e sobre essas questões que a gente vai conversar hoje. Eu desde já agradeço a presença dele aqui para a gente poder conversar. Oi, Robson, tudo bem? Bom dia. Em primeiro lugar, primeiramente queria agradecer você ter aceitado conversar hoje aqui nesse projeto que eu expliquei um pouquinho, acho que você já conhecia, mas tem esse objetivo tanto de fazer circular informações baseadas em evidências, em pesquisas, mas também é muito importante para um registro de pesquisas e da memória sobre pesquisas e sobre também um conjunto de conflitos, conflitos, ansiedades e questões que estão pautando esse contexto catastrófico que a gente está vivendo no Brasil e no mundo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória de pesquisa, você que fez graduação em comunicação, mas seu mestrado é em letras e você dialoga muito fortemente com o campo da comunicação e da saúde, mas mediado pela linguística, né? Quer dizer, um ponto de encontro dessas, né? Foi uma forte mediação pela linguística. Eu queria que você falasse isso, como é que se deu esse seu interesse pelas questões de comunicação e saúde, pelas narrativas autobiográficas, HIV AIDS, enfim. Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, o que você estudou no mestrado, a gente vai falar mais um pouco, e o que você está pensando no doutorado também. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar pela iniciativa, que acho que é uma iniciativa muito importante, né? A realização dessas lives que eu tenho tentado acompanhar. Eu quero agradecer muito o convite, eu gostei muito de ser convidado para a gente conversar sobre esse assunto, né? Nós compartilhamos temas e objetos de pesquisa antes mesmo da orientação, então acredito que vai ser um ótimo diálogo. Agradecer também a todos que estejam assistindo ou que vão nos assistir em seguida. Mas esse meu interesse por histórias de vida, acho que é de sempre mesmo, né? Eu sempre acreditei, tive esse interesse pelas histórias de vida de outras pessoas, acreditando muito que todas as pessoas tenham uma história para contar, sua história para contar, e que essas histórias mereciam ser contadas. Isso foi um dos pontos que me levou para o jornalismo. E já na graduação em comunicação, eu participei de diversos projetos, para além das disciplinas, que conversavam sobre isso mesmo, que focavam em contar histórias de pessoas comuns, acontecimentos do dia a dia. Um desses projetos, inclusive, a gente até conquistou o Prêmio Nacional de Jornalismo Literário, na Intercom, que é o maior evento de comunicação do país. Então, eu sempre tive esse interesse, né? No meu trabalho de construção de curso, eu também foquei nisso, e aí já contando histórias de vida de homens gays, e focando aí em diversos temas, família, religião, preconceito que há na sociedade, na homofobia, e o preconceito que há no próprio grupo, na comunidade LGBT, tratando de casamento, adoção, eram diversas temáticas. E aí eu já fui alinhando, porque nesse mesmo ano, eu já estava desenvolvendo a iniciação científica, também tratando questões relacionadas à identidade, representações da homotexualidade. E aí eu realizei a análise de um canal no YouTube, que era o Põe na Roda, que era para a comunidade LGBT, mas ele focava principalmente no segmento é gay. E aí fiz essa análise, e aí eu fui levando, então, esse interesse pelas narrativas de vida para as pesquisas. Então, depois da iniciação científica, conforme você apresentou aí, eu fui para o mestrado na letras, também por conta da análise do discurso, o interesse dela pelas narrativas de vida. E aí foi, então, que eu analisei os imaginários sociodiscursivos sobre o HIV, no canal H-Diário, do Gabriel Comicholi, que eu posso até comentar mais adiante também, mas é um canal que ele cria para revelar que ele vive com HIV e conta como são essas vivências, como que é o dia a dia dele vivendo com o vírus. E aí, então, assim, essa questão da saúde também já estava presente, mesmo ele estando vinculado à comunicação, eu já estava flertando, dialogando com temáticas da saúde, desde tratando o tema da homossexualidade, que, portanto, às vezes vem discursos colocando como doença, discursos médicos já fizeram, discursos políticos, religiosos, às vezes ainda o padre, do senso comum. Então, já aparecia, de certa forma, aí a saúde. E depois do mestrado, ao tratar sobre o HIV especificamente, aí pronto, aí estava aí esse diálogo com a saúde de vez. E aí, agora, no atual momento, eu vim para o doutorado, no PPG, que é na Comunicação e Saúde, e aí a minha proposta para agora é continuar abordando a temática do HIV, mas focando principalmente na questão do HIV indetectado, que, graças ao tratamento, o HIV não é mais um atestado de morte, é possível viver com o HIV, então, cria-se essa bioidentidade, né, do viver com o HIV indetectável, e que, inclusive, já foi comprovado cientificamente que uma pessoa, estando com a carga viral indetectável, né, que é quando reduz tanto a ponta de não ser mais detectada em exames, essa pessoa não passa mais o vírus adiante. Então, assim, só dando um resumo, a gente pode conversar sobre isso também, mas a proposta agora é perceber como que se configura e se apresenta essa nova identidade, como que é representada. E aí foi a partir dessa trajetória, então, que teve todas essas questões de narrativa, de vida, da comunicação, da saúde, também aí um encontro com a letras, então, bastante interdisciplinar. É muito interessante que, quando você trata de um canal, né, do Gabriel Comicholi, na sua, pela H diária, um canal que existe até hoje, mudou, né, a sua configuração um pouco, né, mas ainda trata de questões associadas a viver com o HIV, num longo contexto de enorme discriminação e de, em relação aos homens que fazem sexos com homens, sobretudo aqueles que se identificam como gays, né. Queria que você falasse um pouco dessa construção que está muito associada aos anos 80, mas que ainda se perpetua com preconceitos nas próprias políticas públicas, é tão recente, por exemplo, que homens gays, assumidamente gays, possam doar sangue no Brasil, algo que é uma coisa, assim, dizer, dizer, né, isso me faz ouvir um absurdo, sabe, quando eu escuto isso, parece que eu estou ouvindo um absurdo, né, porque todo, qualquer tipo de sangue para doação vai ser testado, deve, tem que ser testado para vários tipos de de infecções, enfim, é, mas isso, isso são permanências de inúmeros preconceitos, discriminações, etc., queria que você falasse um pouco das permanências, né, desses, das discriminações e dos preconceitos e como que as narrativas e representações são importantes para essas permanências, depois a gente conversa um pouco das repituras, mas queria que você falasse um pouco das permanências. Inclusive, foi um ótimo exemplo esse que você deu, Igor, porque a gente só teve essa mudança, né, na questão da doação de sangue no ano passado no contexto de pandemia, né, que os bancos de sangue estavam precisando, então teve uma pressão maior porque é algo que já se desenrolava há muitos anos, né, os movimentos, o ativismo e até então ainda não tinha conseguido, mas isso realmente vem, né, então a gente está aí, já vai completar agora 40 anos desde os primeiros casos casos de infecção da AIDS, e até hoje a gente tem ali inúmeros imaginários, né, sobre o HIV, sobre as pessoas que vivem com HIV e ainda se mantém, é até o que eu trato na minha, que eu tratei na minha outra pesquisa, que trata-se de uma epidemia discursiva, então a gente teve muitos avanços, médicos, científicos, enfim, mas na sociedade ainda permanece essa estigmatização e porque lá no começo, né, da epidemia do HIV, ela, né, foi demarcada então, a AIDS foi demarcada como uma doença sexualmente transmissível, fatal, né, enfim, e associada ideias, né, que acho que vale a pena destacar que ideias que não mais se mantém, né, para repetir aqui, embora ainda esteja no imaginário, né, mas ela foi desde o início, associada, foi associada a determinados grupos, né, principalmente homens gays, pessoas trans, profissionais do sexo, e isso, de certa forma, foi uma patologização, né, dessa sexualidade que foram dissidentes, né, mas isso é tão problemático e reflete ainda, né, hoje, que as pessoas, por acharem que não estão em um grupo de risco, então acho que HIV, AIDS é apenas desses grupos que foram demarcados, elas não se preocupam, deixam de se cuidar, deixam de se testar, e aí, por isso, para explicar, por exemplo, o tanto de heterossexuais que são infectados, por acharem que não, isso era coisa de gay, né, como foi chamado, né, que era a peste, câncer gay, doença dos homossexuais, mais, então isso, de certa forma, ainda tem um, bastante reflexo nos nossos dias de hoje, infelizmente, por isso, cada vez mais a gente precisa continuar conversando. Exatamente, e você toca num, tocou agora num ponto, que é a dimensão da patologização e do processo que caminha muito, é, intrinsecamente relacionado com o de normalização das identidades, identificações, subjetivações, etc, e que, e então, antes de falar das rupturas, esse processo mesmo de repatologização que se dá em relação naquele contexto, porque já há uma patologização, digamos assim, primeira, que é, como você muito bem colocou, das identidades dissidentes, das sexualidades dissidentes, das manifestações de desejo sexual que são vistas como dissidentes de uma normatividade heterossexual, né, sobretudo, dessa matriz heterossexual, e queria que você falasse nessa dimensão de um processo de repatologização, como se a AIDS, a AIDS como pandemia, né, embora você bem colocou que a HIV se tornou uma doença, uma doença crônica cada vez mais, mas a AIDS como pandemia nesse contexto, ainda sem o tratamento e inúmeros outros tratamentos e controle dessa doença, como a gente vê hoje e não via no início, nos anos 80, tinha um processo muito de repatologização dessas identidades consideradas dissidentes, né, consideradas não normativas. eu queria que você falasse sobre isso, de que maneira também esse imaginário sócio-discursivo, que é também forma de poder, né, que é também forma de poder, ele se dá no constrangimento de corpos e de também estabelecimento de políticas de controle e de coação desses corpos. Eu queria que você falasse sobre isso um pouquinho. É, sim, inclusive, né, até a partir do momento, né, então, que você, que são demarcados, né, grupos de risco, é até que a gente pontuar, né, que essa questão do risco, não só, naquele momento, por exemplo, foi não só dos grupos que estavam mais suscetíveis a contrair o vírus, então, um risco de contrair, mas era muito da ideia também do risco de transmitir esse vírus para outras pessoas, né, de contagiar outras pessoas, e aí, por isso o estigma tão forte, né, porque aí essas pessoas são tidas como as que têm comportamentos promiscuos, comportamentos responsáveis e as que vão contaminar a parcela saudável da população, e que parcela saudável seria essa, seria a parcela, as pessoas que, né, têm relações sexuais do bom sexo, né, seria aquele entre homem e mulher, preferencialmente casados, heterossexuais, uma relação monogâmica, uma relação que acontece em casa, que não é comercial, que tem como finalidade a procriação, então, é desse contexto que a gente está falando, né, a questão do risco, né, e parece que é muito mais essa questão do risco para os demais, daí eles têm mais pesados, né, mas, acredito que de lá para cá bastante, a gente teve bastante mudança, inclusive, assim, muita gente discute, né, na área, né, no campo da comunicação e saúde, como ainda nós temos, né, determinados discursos, a palavra, né, o direito a falar sobre essas questões ainda estão estão concentradas, mas os movimentos, né, por exemplo, anti-AIDS, eles conseguem ser uma das poucas exceções que nós temos, né, conseguem reivindicar, né, exercer esse direito, né, por exemplo, a questão de se autonomearem, né, então, deixar para lá termos como aidéticos ou portadores de HIV, tem tanto termo, né, pessoas que vivem com HIV, mas, e outras questões, né, trazendo outros pontos também, por exemplo, esse que você comentou, né, tentar mudar essa ideia de que HIV é um vírus, né, e apenas a AIDS é tida como doença, né, tem essa questão aí da doença zônica, mas parte muito do movimento é colocar isso, né, que há infecção pelo HIV, as pessoas vivem com HIV, mas isso não significa que elas estejam doentes, né, em caso de um não tratamento do vírus, é que vai desenvolver para um estágio mais avançado, que aí sim seria entendido como uma doença que seria a AIDS, né, quando tem um sistema imunológico comprometido e pode estar aí suscetível a doenças oportunistas. Então, essas ideias, embora a gente já tinha comentado aqui, né, ainda continuam bastante presentes, questões relacionadas à doença, relacionadas à morte, mas muito tentou se mudar em relação a isso, em relação aos grupos afetados, até porque toda e qualquer pessoa, né, pode contrair o HIV e não apenas esses grupos. Exatamente, exatamente. A gente foi vendo um processo cada vez mais de hiperdimensionamento, né, da infecção e da repercussão da infecção do HIV por grupos homossexuais, por pessoas homossexuais e não, sejam homens homossexuais, deixando bem explícito, e não, por exemplo, mulheres heterossexuais ou até homens heterossexuais e colocando muito numa dimensão de quanto que o HIV AIDS foi um processo de condensação e reprodução para além da produção, né, de um conjunto de imaginários, representações, preconceitos, discriminações, etc. No começo, já nos anos 80, tinha, havia uma grande dimensão de, da busca pela fala, da busca por espaços, né, de, de fala e de vocalização pública e não mais, isso nos Estados Unidos ficou muito, muitos movimentos nos Estados Unidos especialmente se organizaram, no Brasil um pouco menos, mas nos Estados Unidos muitos movimentos se organizaram na busca desse, desse processo de vocalização pública de demandas e não mais ser falado, né, pela imprensa, pelos jornais, mas poder falar, né, sobre a sua experiência e uma coisa muito presente nos Estados Unidos também no Brasil, né, e no mundo de maneira geral, mas eu vou falar dos contextos, né, que mais conheço, é, é, muito uma dimensão de que, é, recusar a ideia do HIV AIDS como certeza de morte. Queria que você falasse dessas duas dimensões, né, tanto da dimensão dessa busca pela vocalização pública por falar sobre si e não mais ser falado sobre, né, e, 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 e também um pouco dessa dimensão de qual que seria o lugar que você vê nesse longo processo aí de, desses canais no YouTube, blogs, diários, né, a gente pode ver uma produção muito grande ao longo do tempo, né, de, de falar sobre isso recusando essa lógica da sentença de morte e que nela, né, todos os preconceitos e discriminações que, que envolvem, né, falar um pouquinho sobre isso. Sim, antes de tratar dessa dimensão, quero só acrescentar um comentário a partir do que, do que você trouxe agora, que realmente, né, assim, por exemplo, tantos casos de HIV também entre heterossexuais, mas a heterossexualidade não é colocada como uma questão, um fator de risco, né, pra contrair o HIV pra essas pessoas, né, então, mais uma vez, o que aconteceu, assim, foi realmente, assim, uma forma de controle, uma forma, né, de disciplinar os corpos e as condutas sexuais, né, então, isso é um bom ponto. Mas teve realmente, assim, o ativismo, eu também me recordo bastante do, de movimento em outros países, aquilo que conseguiam fazer protestos nas ruas, em igrejas, protestos muito conhecidos, né, gabinetes políticos, farmacêuticas, e tanto que isso conquistou, né, por exemplo, até a questão do, do uso de medicamentos, redução dos preços, quebra de patentes, isso vem muito nessa, dessa, dessa mobilização, né, mas aí pra tratar sobre a questão da, dessa dimensão do falar sobre, sobre si mesmo, né, que as pessoas convivem, que vivem com HIV, trazem também, que conseguem fazer isso muito bem, é porque a gente tinha, então, discursos, discursos outros, outras vozes que falavam por elas e falavam sobre elas. Eu, eu sempre que eu comento sobre isso, eu me recordo muito daquele lema, né, nada sobre nós sem nós, né, que faz o movimento das pessoas com deficiência, né, mas é exatamente nesse ponto, né, então, por exemplo, se a gente for pensar, logo quando, quando, nesse contexto, né, do surgimento do HIV, da AIDS, a gente tinha, é, um pouco conhecimento científico, né, tava surgindo a epidemia, na época, parto, assim, conhecimento médico. Então, muito do que se sabia sobre a epidemia vinha dos discursos midiáticos, mas vinha também, né, em coro com os discursos políticos, religiosos, do senso comum, enfim. E aí, passou a ter, né, nas matérias midiáticas, enfim, narrativas, relatos de pessoas, né, que tinham sido infectadas, e assim, em um momento em que quase ninguém conhecia alguém com AIDS, por exemplo, as pessoas passaram a conhecer essas histórias por intermédio do que estava na mídia. Mas, no primeiro momento, quem falava, né, quem contava essas histórias? Eram os profissionais da saúde, por exemplo, os médicos, os enfermeiros, enfim, os familiares dessas pessoas, seus amigos, seus parceiros, e é só num segundo momento é que passa-se a ouvir o que as próprias pessoas soropositivas tinham pra falar. Isso eu tô comentando, assim, numa questão, realmente, assim, dos relatos na mídia, né, como que isso aconteceu na mídia. Mas, ainda assim, é algo que a gente, se a gente voltar, é algo que a gente tem que problematizar, né, porque, assim, esse HIV em primeira pessoa, né, na mídia, e aí as revistas tiveram um papel muito importante, mas, assim, eu me recordo, né, de casos, né, que eu trago na pesquisa também, por exemplo, a revista Isto É, eu acho que ela foi uma das primeiras a colocar uma pessoa que, né, com HIV, com AIDS nas suas matérias. Mas, assim, nesse primeiro momento ainda com o pseudônimo, a pessoa, né, não identificada, acho que, se eu não me engano, era identificada como o Júnior, o rosto não estava à mostra, né, e aí mostrava apenas uma pessoa numa maca, né, e assim, com a frase, né, tenho AIDS e não quero morrer. E aí, depois a Veja, em seguida, conseguiu trazer uma pessoa que topou mostrar o rosto, ter o seu nome divulgado, e aí tem a questão que os relatos já não bastavam, né, as histórias das pessoas já não eram suficientes, era preciso também a imagem, né, mas como essa questão mostrando as imagens também, é, intensificou um imaginário do doente, com certeza o que vem à mente de todos nós é, por exemplo, a imagem do Cazu, estampado naquela pátula, absurda, né, da Veja e tratando, né, realmente assim, a expressão que ele estava, o estado que ele estava, mas a forma como que isso foi abordado, né, por exemplo, que ele estava morrendo aos poucos a cada dia, agonizando em praça pública, a ponto de ter tido uma campanha do Ministério da Saúde para dizer que quem vê cara não vê AIDS, né, mas enfim, essas possibilidades que os próprios soropositivos contarem, suas histórias, isso depois tem uma repercussão para além da mídia, né, porque ainda na mídia, mesmo que elas contassem suas histórias, ainda havia uma intermediação com os jornalistas, por exemplo, mas já é uma forma de ensaiar os relatos que viriam aparecer em seguida, inclusive esse caso do Cazuza, ele é considerado como um ponto importante para haver essa mudança, né, para, depois desse tipo de cobertura, passa a ter um maior significado as pessoas falarem por si mesmas, né, então criarem meios para que as suas próprias vozes fossem ecoadas, né, além desses discursos conservadores que falavam sobre elas, que falavam por elas. Interessante. E qual que é o lugar que você vê do YouTube nesse processo, né, e da internet de maneira geral, mas do YouTube especificamente, qual que é o lugar que você vê nesse processo de busca por falar sobre si, é um processo marcado, né, muitos autores falam sem mediação, mais imediato, mas na verdade não tem nada a ver disso, é com outras formas de mediação, queria que você falasse disso, que prescinde de certa forma desse falar sobre que é sobretudo jornalístico, né, no caso, pensando na mídia, é sobretudo jornalístico, mas também, por outro lado, existem outras vozes e atores sociais que falaram muito sobre a AIDS, os governos, os ministérios da saúde, as igrejas e seus representantes, enfim, queria que você falasse um pouco qual que é o lugar, como é que você vê o lugar da mídia e da internet, particularmente nesse processo de fala, de tomada da voz, né, sobre tomada da representação, uma autorrepresentação, não mais ser representado, mas poder se autorrepresentar. E essa, por essa perspectiva da mídia, tem importância a gente ressaltar como o que era essa cobertura, né, assim, só pra destacar, porque era um enredo de sexo, sangue, drogas, era um drama, né, eu até me recordo, assim, de um outro caso, assim, né, que trago na pesquisa do paciente zero, né, que era um comissário de bordo, que é tido como o que trouxe o vírus, né, que trouxe o HIV pra América, então imagina a história, como que isso foi contado, né, mas que criou um gosto do público, mas na mídia tinha muita questão do critério de celebridade, então, por exemplo, aquele estilista Marquito, né, então, assim, notícia, quando teve o caso dos irmãos, que era o Enfio, o Betinho, e o outro irmão, que eu não me recordo não, mas eram três irmãos hemofílicos, o Chico Mário, aí já tem uma, tem a questão da celebridade, mas também tem a questão, uma questão diferente, porque outros eram tidos como culpados, como merecedores, né, os responsáveis por terem sido infectados, já no caso deles, eles eram vítimas, né, então havia essas personagens na mídia, né, os médicos eram heróis, a AIDS era vilã, mas isso precisava ser personificado, que eu era personificado na figura das pessoas com HIV, então, mas tinha essa, toda essa questão dos personagens, da mídia contando, contando de celebridade, às vezes contando dos anônimos, mas como contava, então de lá pra cá, a gente teve muita mudança, eu acho que a internet representa um desses pontos, né, principalmente com, né, esse contexto web 2.0, né, essa possibilidade, essa autonomia, né, na produção e compartilhamento do conteúdo sem depender de terceiros, então eu acho que a internet apareceu aí como um vetor, mas desde antes disso, né, por exemplo, o Everett Daniel, que eu acho que é um dos grandes nomes que está falando disso, ele já sugeria, né, que era muito importante uma produção discursiva, né, sobre a história pessoal, e que de certa forma uma história coletiva, positivos, porque ele acreditava muito nisso, né, que era preciso uma participação social mais efetiva, se mostrar, falar sobre a condição sorológica, e isso pra quê, né, dentro das pautas dele, era pra ir contra o estereótipo do doente, contra a questão do que ele chamava de morte civil, que eu acho que é uma expressão muito forte, assim, e que diz muito, né, o que seria a morte civil? Seria assim, a morte é indevida, que é pela questão da discriminação, que nem você tinha comentado também. Então, acredito que, de lá pra cá, foram tendo muitas dessas, muitos desses relatos, críticas pessoas, realmente foram falando mais sobre isso, e que a internet propiciou bastante, né, a gente pensar, então, como que são os relatos hoje, né, e aí, por isso, nosso interesse em pesquisar, em analisar, por exemplo, os canais do YouTube, no caso do H-diário, que eu analisei, né, que eu sei que você também analisa, mas assim como outros canais, que também, são muitos canais, inclusive, né, que pessoas que vivem com HIV vêm contar, como que são as suas vivências com o vírus, mas também não só sobre o HIV, sobre outras doenças também, né, além da AIDS, além da questão do vírus, do HIV, também nós temos outros processos de saúde, de doença, as experiências com esses processos sendo contadas na internet. Exato. Queria que você falasse, então, mais um pouco sobre esse objeto que nós compartilhamos, que é o H-diário, eu vou destacar aqui, já conversei em outro momento com o Cirino, José Antônio Cirino, que foi meu supervisionando de pós-doutorado, e a gente está numa feliz coincidência compartilhando o mesmo objeto, porque estamos escrevendo o Cirino e eu um livro, na fase de conclusão, envio para a editora, e de uma maneira muito feliz, a gente acabou se encontrando nesses caminhos aí de pesquisa e de aulas, etc, de ensino, e compartilhando o mesmo objeto, uma dissertação tão interessante, que eu recomendo, está disponível, recomendo que as pessoas que estão nos assistindo e virão nos assistir possam ler. Queria que você falasse um pouco desse canal no YouTube. Há outros, como você disse, se você quiser falar sobre outros também, que tratam disso. E é muito interessante, por outro lado, essa necessidade socialmente construída da confissão. E aí a confissão, numa perspectiva Foucaultiana, muito como uma dimensão obrigatória e também regulatória. E a confissão, como Foucault muito bem vai dizer, ela tem se envolvido muito com as dinâmicas da sexualidade, particularmente, e uma construção da sexualidade como um lugar do segredo, como um lugar da verdade, de certa forma. E também a confissão, se dá isso na psicanálise, fica muito evidente a dimensão da sexualidade como lugar desse segredo do verdadeiro eu, etc., sobretudo na psicanálise freudiana ou inspirada por ela. E também uma dimensão muito forte que eu acho que está no seu trabalho, de certa maneira, que é uma necessidade da confissão pública, que é muito associada a ser LGBTQIA+, mas a ser, vou falar, a ser homem gay, nós precisamos confessar, nós precisamos dizer, nós precisamos sair, a própria ideia do armário, ela já é necessariamente uma forma de confissão e uma forma de construção de uma normalidade, de um desvio. pessoas heterossexuais não precisam dizer que são heterossexuais, nós precisamos dizer que somos gays, nós precisamos confessar, então é quase uma dimensão de uma confissão obrigatória ou compulsória, se a gente prefere esse termo, uma confissão compulsória a que nós estamos constantemente submetidos a ter, vai ter um momento e isso gera muita angústia, talvez nas gerações mais pero que nas gerações mais, novas, isso não tenha, não gere tanta angústia, mas ver casos como por exemplo o do menino que se suicidou recentemente por conta das agressões e que sofreu online por estar brincando com um amigo, enfim, insinuando um beijo com um amigo, ele que não se identificava como gay, mas se identificava como hétero, e o amigo também, e sofreram enormemente com homofobia, como que a homofobia também atinge não só a nós, homens gays, mas também outros homens, homens heterossexuais, inclusive, que não podem expressar o seu afeto, expressar amor, carinho, amizade, cumplicidade, etc., sem sofrer violências. mas voltando ao que eu estava dizendo, me parece que essa confissão compulsória, ela se replica ou se repete para quem vive com HIV AIDS, né, uma necessidade de confessar. que você falasse um pouco disso. É, e até é bom você ter prazer, porque de acordo com o Cono, somos somente uma sociedade confessando, ele diz, mas na questão, por exemplo, da confissão, se confessar, às vezes, pela perspectiva que ele traz para a gente, se confessar para que se crie saberes sobre as pessoas, sobre seus corpos, sobre seus comportamentos, para que possa, de alguma forma, controlá-los, né, enfim, disciplinar-los. Mas, esse é um ponto, assim, inclusive, assim, mexe comigo bastante, toda vez, assim, que a gente tem alguma questão de, ah, alguém saiu do armário, né, e aí toda aquela questão midiática, né, porque todas essas saídas de armário provocam, assim, realmente deleite, né, na população. Então, é algo aí para a gente pensar bastante. mas, no caso da confissão, né, do HIV, essa revelação da condição serológica positiva para o HIV, ela aparece, inclusive, como uma saída do segundo armário, né, então, é isso que você comentou aí, né, até se a gente pensar, né, no início da epidemia de HIV, vocês, é, revelar que ele vivia com HIV era automaticamente revelar também que você era homossexual, né, inclusive, é, teve toda essa questão, né, de tentar, é, sempre teve essa questão, né, é homossexual ou não é, está ou não está com AIDS, né, isso teve muito na mídia, inclusive, muitos artistas tiveram que vir a público naquele momento para dizer que não estavam infectados, ou que se estavam, ah, não sou gay, né, teve casos assim também, né, eu sou hétero, mas tive, então, tem toda essa questão, é, da revelação e tudo aquilo que ela traz, então, pensando nessa discussão a partir do, do objeto, né, que você tinha mencionado, do H diário, essa, esse relato, né, do Gabriel na internet, começa, inclusive, a partir do diagnóstico dele, né, ele criou o canal, o primeiro vídeo, descoberta, né, e a partir daí ele vai contando, ele vai relatando como que é o dia a dia dele, então, a gente vai acompanhando como são, como que é esse momento, né, que ele está vivendo, a gente vai acompanhando ele nas, ele conta, né, das consultas médicas, da questão de tomar os medicamentos, dá até para assistir, né, assim, os efeitos colaterais, os primeiros efeitos colaterais sentidos por ele, né, quando ele toma pela primeira vez, ele fala sobre os seus relacionamentos, enfim, então, é disso, inclusive, que eu queria chamar atenção, o próprio título, né, H-diário, né, um diário de uma pessoa que vive com HIV, então, olha o que isso toma com a internet, né, porque se a gente pensar, o que eram os diários antigamente, né, diários eram aqueles, né, um espaço que você colocava seu íntimo, o privado, o cotidiano, mas assim, que ficava em segredo, não era algo para ser voltado ao público, né, mas aí depois do diário a gente tem, por exemplo, vem para uma dimensão dos blogs, a gente poderia pensar também, ainda assim, talvez um pouco mais circunscrito, talvez ainda assim um pouco mais de anonimato, mas hoje eu acho que a gente já está num outro momento, que são os canais no YouTube, por exemplo, como esse que tem o próprio nome de H diário, que tem até uma expressão, né, que a gente chama assim da estimidade, que seria essa intimidade exposta, né, a essa questão do regime de visibilidade, de se fazer visível, inclusive como se fosse para testar uma existência, mas também para um possível registro, né, da vida, então é uma, inclusive essa é uma discussão que eu gosto muito, é algo assim que, e que a todo momento a gente se depara com algum tipo de relato desse parecido, né, assim, nós somos instigados a contar as nossas histórias, né, a registrá-las, a questão da, como uma prova da nossa existência, mas a gente também tem essa questão do interesse pela história do outro, né, a gente tem curiosidade pela história do outro, né, mas aí naquele movimento de distanciamento e de aproximação, né, e que é acompanhar, por exemplo, o que uma pessoa que vive com HIV, as vivências dessa pessoa, né, o que ela conta na internet, aí de certa forma, é, ou de outras questões de saúde, né, de certa forma, ver o que aquela pessoa está passando, é a experiência do outro, mas é algo que pode acontecer comigo também, né, como que a gente reage a isso, né, é algo, é empatia, é um compadecimento, é uma outra forma de reação, então, seria muito para a gente que a gente faz, né, para a gente tentar, né. Exato, é, você lembrou dessa noção de intimidade, de uma nova reconfiguração, até mesmo da dimensão do diário, e, e, é, que tinha como princípio básico o segredo, e nós vivemos cada vez mais numa sociedade que o compartilhamento do segredo é uma forma de autenticidade, né, e a autenticidade da nossa sociedade cada vez mais está associada à verdade, ao verdadeiro, né, queria que você falasse um pouco disso em relação a essas narrativas do, é, do HIV AIDS especificamente dessa dimensão e como que você pode ver um certo avanço dessa dimensão, porque, de certa maneira, o, a, a, a pandemia do HIV AIDS se tornou para o, é, paradigmática para, não só para a representação de outras doenças inclusive, a dimensão de risco, a dimensão às vezes até discriminatória nos casos, mas também se tornou um, é, modelo de conduta e organização de muitos outros, é, muitas outras pessoas que vivem com determinado tipo de condição é, de saúde, né, se tornou um modelo pelo ativismo, como você colocou um pouco, um pouco antes, queria que você falasse também disso, dessa dimensão do modelar, digamos assim, que, que a pandemia, que a pandemia, não só a pandemia, mas as manifestações em relação a ela, é, tiveram para outros, outros tipos de organizações, ativismos, etc., muito centrado no compartilhamento do segredo, muito centrado na identificação, muito centrado numa lógica de uma comunidade de sofrimento, se a gente puder dizer assim, né, e também de resistência. Igor, eu não consegui ouvir o finalzinho da sua fala, não sei se está um problema aqui comigo, ou se é aí. Tá. Eu estava falando que... Eu ainda não estou ouvindo. Estou te ouvindo. Eu estou. Sim. mas eu peguei a questão, assim, eu consegui pegar toda a parte, assim, e se tratando da questão desse se contar, contar sobre a vida, né, como uma estratégia, é realmente, assim, bem pontuada. A gente pode pensar tanto numa questão de legitimidade, né, então, por exemplo, ah, eu vivi isso que eu estou contando para vocês, então, eu sou prova, eu sou testemunho disso, então eu posso falar sobre isso. É uma perspectiva pela experiência, né, que é algo, pegando mais uma vez o H diário como exemplo, o comissório, ele não tem um estatuto, né, autoridade científica, por exemplo, né, para falar sobre o HIV. Então, ele conta pela perspectiva da sua própria experiência, do que ele está passando. Além disso, tem uma estratégia de credibilidade, da mesma forma, eu vivi isso, eu falo sobre isso, também tem a questão do eu vivi isso, então vocês acreditem em mim, acreditem no que eu estou dizendo para vocês. E também, de certa forma, a gente não poderia deixar de lado uma estratégia de captação por aquilo que eu comentei, né, como que as narrativas de vida, elas provocam esse patêmico mesmo, né, por exemplo, agora, durante a pandemia de COVID, histórias para homenagear, né, as pessoas, né, tantas vidas que foram perdidas agora durante a COVID, mas também para chamar atenção sobre a gravidade da pandemia, para, de certa forma, mexer aí com as pessoas. Mas aí, então, tem essa questão, né, que você estava comentando, a questão é da experiência, então você conta, por exemplo, um relato sobre uma doença, uma vivência com alguma questão aí de saúde, algum processo, de certa forma, para dar sentido a isso. E aí tem a questão da memória, né, porque você resgata o vivido, você conta o que você está vivendo, mas isso vai sendo ressignificado, você vai dando um sentido, né, são processos de ressignificações, que você conta por diversos motivos, né, se conta por autoajuda, para ajudar outras pessoas, se conta por uma questão de militância, uma questão de levar informação, levar conhecimento, se conta por uma questão de integração, para se articular com outras pessoas que estão passando pelo mesmo, a questão dos grupos na internet são muito presentes também, em torno de questões de saúde também, então se conta por diversos motivos, também se conta às vezes para conseguir likes, para conseguir compartilhamentos, para conseguir esse engajamento, para conseguir views em outros canais, assim, percebo algo do tipo também, mas é a questão, né, de se fazer visível mais uma vez, né, mas aí nesse se contar um discurso terapêutico, né, Igor, assim, há um relato sobre o sofrimento, muitas as vezes, mas também, de certa forma, um relato sobre a superação, e aí eu acho que é nesse ponto que vai na questão que você levantou, que é, se a gente está diante de um relato, né, que traz isso, ó, o que eu passei, e como eu realmente passei por isso, acaba construindo, de certa forma, um exemplo a ser seguido pelos demais, como uma modelização mesmo, né, e isso às vezes pode ser um problema, porque as realidades são desiguais, as pessoas não vivenciam da mesma forma, então acho que, então, nesse sentido, as narrativas, elas também não deveriam se pretender universais, né, porque senão é algo a, por exemplo, para atingir, para, por exemplo, se alguém conta, atingir a carga virar um detectável, e é assim, assim, assim que se faz, foi assim que eu consegui, então isso é um modelo para que outras pessoas sigam, mas a gente tem que levar em consideração os reveses dessa vivência, a gente tem que levar em consideração que embora, né, o SUS, excelência, inclusive, né, aí para o controle do HIV, da AIDS, mas, e que seja um direito à saúde, está garantido para todas as pessoas, mas será que todas as pessoas estão tendo o acesso, ou estão tendo acesso à mesma forma? Então eu acho que, assim, as narrativas autobiográficas aí são super importantes, mas elas não podem entender isso, se pretender universais, porque mesmo que contem uma história coletiva, as experiências são individuais, então é um problema aí quando tenta haver essa, essa, essa questão de tentar modular, modelar mesmo, né? Exato, e você tocou num ponto bem interessante, que aí, é, não, deixa eu ver, se alguém que estiver assistindo puder confirmar se é só, se é só, se é geral. Não? É, estranho, eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar e eu, eu retomo, ver se é isso, tá? Ok.